Porto Alegre é a capital com o maior número de pessoas com excesso de peso. 55,4% dos moradores estão com alguns quilos a mais. E a cidade é também a segunda capital no país com o maior percentual de pessoas obesas. Esses dados fazem parte de uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde que apontou que mais da metade dos brasileiros sofre com a obesidade. E é para falar mais sobre isso que recebemos aqui no estúdio a professora de nutrição Vanessa Bax. Olá professora, seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo certo com você? Tudo bem. Bom professora, nós temos alguns dados aqui. A Organização Mundial de Saúde então classificou a obesidade como a epidemia do século XXI. Segundo o órgão, somente no Brasil, a obesidade avançou cerca de 240% nas últimas duas décadas. Então nós queríamos saber da senhora, de onde que vem esse problema? Manel, por que as pessoas estão então enfrentando a obesidade? Nós temos no Brasil algumas pesquisas que vem acompanhando a população desde a década de 70 e a gente vê que nos últimos anos realmente a obesidade aumentou consideravelmente, o que a gente chama de transição nutricional. Desnutridos a gente quase não tem mais e obesos cada vez mais frequente. Nós temos uma importante mudança no estilo de vida das pessoas. A alimentação mudou muito, a prática de atividade física, até mesmo o trabalho. Antes a gente precisava muito mais da força, né? O corpo, para nos auxiliar no trabalho, hoje a gente cada vez mais precisa da mente e menos do corpo. As pessoas estão cada vez mais estressadas. Então são vários fatores que têm feito com que... Todos esses sintomas, digamos assim. Isso. E o índice é maior ainda na aula masculina, né? Essa mesma pesquisa diz que 54% dos homens estão acima do peso contra 48% das mulheres. Elas então se cuidam mais nessa questão de peso, de obesidade? A mulher tem a questão estética que é muito forte, né? Então é um dos fatores que faz com que a mulher tenha uma prevalência menor de obesidade. Mas a gente percebe muita diferença em relação às classes econômicas, né? A mulher da classe econômica mais alta, ela tem um nível de obesidade menor. Já nas classes econômicas mais baixas, isso não se dá da mesma forma, né? Então... Professora, como podemos identificar, então, se a pessoa já está acima do peso, né? Ou também se já está obesa? A gente tem um cálculo muito simples, né? Não é só isso que faz com que a gente possa diagnosticar, mas para que todos consigam fazer... Mas é uma ajuda. Isso, já dá um alerta, pelo menos, que é o índice de massa corporal. Que a pessoa pega o seu quilo e divide pela altura ao quadrado. Se esse cálculo der maior, o valor der maior que 25, é porque a pessoa já está acima do peso. E se der maior que 30, é porque a pessoa está obesa. Certo. E quais são os riscos, então, as doenças, né? De quem está obeso? É, a gente... O que nos preocupa muito são as consequências da obesidade, né? Tem muitos estudos mostrando a relação com câncer, principalmente câncer de mama. O diabetes está relacionado, hipertensão arterial, problemas cardíacos. E isso, claro, a gente está falando de adulto, mas o bloco anterior trouxe a questão das crianças. A gente já percebe uma importante influência sobre a saúde das crianças. Crianças com 10 anos com hipertensão, com triglicerídeos elevados, que a gente só via os 40, 50 anos de idade, né? Então, são doenças muito relacionadas com a obesidade. Professor, olha que interessante. A gente também tem uma pesquisa do Ministério da Saúde, que diz que somente 22% dos brasileiros consomem frutas, verduras e legumes, então, na quantidade recomendada, né? Então, esse fator é muito importante para combater, então, uma obesidade? Eu acho que esse é um dos grandes fatores, né? Normalmente, quando a pessoa quer cuidar do peso ou quer diminuir de peso, ela começa a procurar produtos light, diet ou os milagres. E eu acho que, na verdade, se a gente conseguir consumir a quantidade recomendada de frutas e verduras, já ou está conseguindo prevenir ou até mesmo conseguir baixar de peso, diminuindo essa prevalência de obesidade, né? Então, eu acho que é aqui que a gente tem que bater, né? O consumo de frutas e verduras diariamente na proporção recomendada é o essencial. Mas só essa reeducação alimentar é suficiente ou é preciso aliar com exercícios físicos? Porque essa mesma pesquisa também mostra que apenas 33,5% da população brasileira faz exercícios com regularidade. É pouca gente, né, professora? Muito pouco. Da mesma forma que poucos consomem as frutas e verduras, poucos fazem atividade física. Eu acho que são vários os fatores, né? Um fator isolado não vai conseguir resolver o problema. Mas a atividade física é importante para todos nós, da mesma forma que o consumo das frutas é importante para todos, a atividade física também. Principalmente aqueles que estão precisando cuidar do peso ou diminuir de peso, porque o gasto vai ser maior, né? O ideal, então, é aliar essas duas coisas, né? A alimentação, a atividade física e provavelmente isso também vai diminuir os níveis de estresse e aí sim, todos esses fatores. Qual seria, então, o ideal, né? Quantas vezes por dia consumir frutas e também o ideal de exercício físico? O ideal de exercício físico, eu não sou, né, talvez a melhor pessoa, mas assim, a gente sabe que três vezes por semana é o recomendado. E a alimentação são três porções de frutas diariamente e três porções de verdura, isso intercalado nos diferentes horários do dia. Professora, nós separamos aqui, então, alguns alimentos e a gente convida a senhora para vir aqui para a gente comentar, então, né? Algumas dicas de lanches que a gente tem, né? Que podem ser mais saudáveis aí para o nosso dia a dia. Então, a gente gostaria que a senhora comentasse alguns alimentos que a gente tem aqui. É, aqui a gente tem algumas opções para aqueles que saem de casa de manhã cedo, vêm para a aula, não tem muita opção de... Em relação aos horários, os biscoitos integrais, né, que ajudam a amenizar a fome e podem ser colocados nos lanches da manhã, da tarde ou da noite, que a gente sabe que muitos alunos vêm à noite, muitas vezes sem jantar, deixam para jantar em casa. Faz os trabalhos o dia todo, então é bom ter ali na bolsa, na mochila, uma opção assim. Isso, opção assim. Eu também acho que junto com isso, as castanhas, pistache, esses alimentos que dá para deixar na bolsa o dia inteiro, e que tu pode consumir à noite, que também já ameniza um pouco a fome, né? E a quantidade seria, assim, um pacotinho e na questão de castanhas, quanto mais ou menos? A castanha depende. Se for a castanha de caju, a gente pode comer umas cinco num lanche. Se for a do Pará, hoje a gente está chamando do Brasil, três unidades. Tem mais gordura, né? Isso, mas é uma gordura importante também, né? Então muita gente deixa de comer com medo de dar gordura. Ah, eu gosto bastante de castanha, eu gosto também. E deve comer. Tem também as opções de iogurte, que tem que cuidar em relação à refrigeração, então depende em qual momento do dia que tu vai conseguir comer. Hoje também já se vende algumas sacolas térmicas bem práticas, que a gente pode ficar carregando. E aí, então, aqui tem uma opção interessante, que já vem junto um cereal para a gente colocar no iogurte. É um lanche que pode misturar, fica mais gostoso. Isso, fica mais gostoso. E também saudável. É saudável e ele vai conseguir te manter por algumas horas sem fome. Surtenta por mais tempo, né? Aqui também tem o natural, que então não tem o sabor das frutas, ele tem muito menos açúcar que os outros. É uma questão de adaptação de paladar, muitos não gostam, né? Porque preferem aquele com moranguinho, que muitas vezes não tem moranguinho, tem outras coisas. Então tem essa opção também. E tem o grego, que está se falando muito agora. A gente escuta falar que muitas pessoas estão gostando de consumir também pelo sabor dele. É, ele é mais saboroso e ele tem um pouquinho mais de proteína que os outros também. Ele é mais calórico também? No caso, alguém que está fazendo uma dieta ou que está acima do peso, é recomendado esse? Isso tem algumas questões importantes. Ele tem um pouquinho mais de proteína, é muito melhor tu comer ele do que tu deixar de comer e daqui a pouco tu está comendo uma bolachinha recheada. Então tem que cuidar das substituições que a gente faz. Para aqueles que estão querendo emagrecer, eu ainda ficaria com o desnatado natural. Tu pode colocar algum cereal junto, uma aveia, uma granola, algo assim. Seria a melhor opção então. Isso. Bom, professora, a gente gostaria de agradecer as suas dicas e também a presença aqui no estúdio. Eu que agradeço. Então tá certo. Bom, no próximo bloco você confere o segundo dia de uma série sobre o Oscar, que acontece no próximo domingo, dia 2 de março. Durante essa semana, o jornalista e crítico de cinema Rodrigo de Oliveira vai comentar as principais categorias de indicados ao Oscar e também falar sobre os favoritos dele para a premiação. E tem ainda, claro, a previsão do tempo para todo o Estado. Os detalhes logo mais, nós já voltamos. Obrigado. Obrigado.